Em termos de expressão dramática, o violoncelo é um instrumento que me apaixona justamente porque consigo estabelecer realmente esta ligação grande entre um sentimento e uma determinada profundidade de espírito, profundidade espiritual da nossa índole portuguesa com o som e a cadência deste tipo de sonoridade produzida pelo violoncelo. Estas obras para violoncelo de Lopes Graça realmente inspiram-me bastante e não consigo separá-las de toda esta temática, toda esta ambiência marítima onde poderá haver quase que numa linha contínua a imagem de um barco que passa, portanto, na linha do horizonte. Não consigo, realmente parece-me sempre presente toda esta imagem, a imagem marítima, a nossa ligação com o mar. É justamente por essa razão que me parece que o violoncelo tem toda esta profundidade. Há uma amargura, há uma indolência, uma languidez que me parecem que são expressões que tenham bastante a dizer com a nossa alma. E, portanto, eu escolhi estas obras para tratar este tema que é essencialmente um tema de inspiração marítima. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.